Fala aí seus louquinhos da cabeça, tudo bem? Eu comigo tá tudo de bom, tudo de bom Eu tô fazendo um vídeo aqui de você Hoje eu vou ter que fazer só um vídeo Porque não tá dando pra me editar direito Aí, não vai dar pra me editar, vai sair amanhã esse vídeo Porque vai demorar, vai ter que editar, vai ter que fazer Aí, tô na rua aqui, não vai dar pra editar porque não tem internet Eu gravo pelo um aplicativo que é menos sem internet Aí eu tô fazendo um vídeo aí Eu vou gravar de segundo Eu não gravei com ele porque ele tá carregando Aí Eu sou obrigada a ficar sem postar vídeo Aí eu tô postando um vídeo de Free Fire Porque eu prometi pra vocês Então Tá aí, ó Aí, galera Aí é difícil Ah, mano Minha internet tá bugando, velho É porque eu tô na rua, mano Aí não deu não Pra me matar Mas Eu tenho que negoçar, tá bom? Aí Aí Estarinha Minha internet tá lá, né? Tá bom Pega um cara silêncio Por favor Galera Tá na rua aqui Por isso tá dando esse negócio Me perdoe Por essa coisa aí, tá? Desculpa aí Mas é porque É difícil ficar na rua Então Tá dando esse barulho Aí é mais uma coisa de família Mais Assim Tem que Navarir aqui Não dá pra postar o vídeo hoje Se der Pra postar o vídeo Eu até podia Ô caminhão de mamão De stories Mamão Seu tudinho Você vai ver Aí, galera Eu vou ficar Pra postar amanhã Aí amanhã Eu tenho que fazer compras Aí eu vou gravar Eu fazendo compras Se vocês quiserem Que eu grave Porque vai ser uma dificuldade Pra conversar com segurança Então Se eu quiser Que eu grave Descubido Eu tenho Você tem que Baquear a meta de like Falou? E adivinha a metinha De like bem pouquinho A gente tem que ter likes Beleza? É tudo de boa Tudo de boa Tudo de rugas Beleza? E olha lá Olha lá O carinho Trotei Eu vi ele Ele é boa Vamos ver aqui Olha aqui ó Tá faltando aqui Olha Aí galera Eu posso Vamos ver Pra vocês Me desculpa Vocês não se importarem Ai Gente do céu Tá muito ruim A internet Me desculpa Se eu tivesse morrido antes É porque minha internet Tá horrível Tô quase chegando Eu vou postar Eu vou postar Esse vídeo Galera Eu sei não Mas se vocês Virem eu posto Mas Ele vai Traçar Eu vou postar Eu vou postar Eu queria de passar A foto de uma Marcava da dona Ali Mas aqui galera Não vou dar Se vocês Não deixarem Notinhas de like Que eu deixei Que eu me feche Não vai dar Pra postar Um vídeo Lá de Indo no mercado Mas Se vocês quiserem Muito like Eu posto Mas se vocês Querem muito like Eu não vou postar Só vou avisando Eu não vou postar Porque não vai Porque vai significar Pro YouTube Aqui Eu não Estou gostando Dos vídeos Que eu faço Então Eu vou Eu vou ter que Se aqui Postar E vamos lá Né Vai ficar aí 50 likes Eu vou E Eu prometo De dedinho Que eu grato Pra vocês Beleza Aí Agora Vou continuar Aí Deixa 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 Se está Gostando Desses Vídeos 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 Não Deixa Não Vai Ter Mais Vídeos Então Bate A meta De like Aí Gente Deixa A gente Tá ganhando Lavada Carinha Vídeos Vídeos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se vocês quiserem eu mostro Nossa Eu matei um só que lixo Então valeu Obrigado por tudo Que vocês assistiram até aqui Ou vocês querem Mais um videozinho E aí E aí E aí E aí